Neste mês de outubro, uma nova campanha pretende alertar para o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes na internet. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lembrou que cerca de 30% dos crimes cibernéticos envolvem crianças e adolescentes. E daí a gente precisa envolver mais uma vez a família. Os pais precisam entender e que precisam sim controlar o que seus filhos acessam na internet, que o ambiente virtual ainda é o mais nocivo, o que seus filhos estão fazendo, principalmente no horário entre 22h e 6h da manhã, que as pesquisas apontam, que é um momento onde principalmente os adolescentes estão acessando conteúdos inadequados e onde eles estão sendo cooptados por essas redes criminosas.